Eu tenho uma grande satisfação de anunciar aqui de Brasília, depois de uma reunião com nós, governadores e prefeitos, alguns prefeitos, fizemos com a presidenta Dilma, mais vultuosos investimentos em saneamento básico para o Rio Grande do Sul. Um bilhão de reais nós captamos hoje, além daquilo que nós já tínhamos anunciado que captamos junto ao governo federal. E, para exemplificar, são R$ 216 milhões, que a nossa corção vai ter condições de investir em Canoas, em Gravataí, R$ 123 milhões em saneamento básico e lá em Santa Maria, R$ 119 milhões, dentro deste valor de um bilhão, que é um acréscimo, eu diria, extraordinário para os valores que nós já estamos investindo no Estado. Na verdade, nós estamos dando um banho de saneamento no Estado do Rio Grande do Sul. São investimentos que são feitos a curto, médio e longo prazo, mas que já têm uma soma vultuosa garantida para que nós dobremos o saneamento no Estado do Rio Grande do Sul e, portanto, melhoremos a qualidade de vida cada vez mais do nosso povo da vida. Obrigado.